Notícias do plantão de polícia aqui na página no Giro da Cidade. Informações nesta última terça-feira, prisão por tráfico de drogas no município de Pedra Branca. Uma ação conjunta da polícia civil e a polícia militar deu conta de uma prisão de um homem acusado de tráfico de droga. O mesmo foi apreendido meio quilo de maconha, segundo informações de fontes repassadas da polícia militar do município de Pedra Branca. O mesmo foi apreendido meio quilo de maconha na operação nesta última terça-feira no município de Pedra Branca. Em seguida, o mesmo foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Maiores detalhes sobre essa prisão você vai acompanhar em tempo real aqui na página no Giro da Cidade.